Música Bem vindos ao Pet Note 3.18 do Smite, a ascensão flamejante. Essa atualização trouxe novidades para o Alan Shane, para o Alquan e também para o Nizar. E aliás, para o Alquan é uma recompensa nova na Odisseia 2017. Bora dar uma olhada também nos ajustes de deuses e mudanças de itens. Primeiro, o Nizar está recebendo uma nova aparência. É, sim, você ouviu direito. Depois de muitos dias e inúmeros tópicos no Reddit, o Nizar está recebendo a nova aparência, Lorde do Fogo. O Príncipe da Lotus mudou seu visual e está pronto para a batalha com seu impetuoso prage. Nossas próximas duas aparências já estão disponíveis durante a Odisseia, que atravessou o panteão japonês e foi para o panteão chinês. O Erlan Shane decidiu que estava na hora de capturar todos, com sua nova aparência, Treinador de Monstros. E o seu parceiro Cão Celestial também mudou o visual. O Alquan também está recebendo uma nova aparência. É a Máquina Dracônica, uma aparência com toneladas de grenagens e muitos efeitos de luz. Você também será capaz de pegar o Emote Global, Raio Destruidor, como parte da Odisseia. Lembra do que a gente falou no último patch? Há recompensas da Odisseia que podem ser desbloqueadas através de pontos de Odisseia. Ao comprar o Treinador de Monstros, por exemplo, Máquina Dracônica e o resto das aparências desta Odisseia, todas contam até 3.500 pontos. Mas você também pode completar missões da Odisseia para ganhar mais pontos ainda. A última recompensa da Odisseia saindo neste patch é o efeito de retorno chinês. Agora vamos para as mudanças dos itens. Lamento de Hydra tem agora uma passiva adicional, onde ele irá aumentar sua MP5 em 2.5, mas para cada 10% de mana faltando. Além disso, ele teve o poder físico aumentado. Grevas reforçadas agora teve o poder, a vida e controles reduzidos. O Escudo do Vazio também teve seu custo aumentado. A Lâmina da Bruxa recebeu um Nerf de proteção física. Agora bora para as mudanças nos Deuses. A Onda de Chama do Agne agora persiste por mais tempo. O Cupido está recebendo alguns ajustes nesse patch. Amor doentio não acumula com amor compartilhado. Coração Bomba recebe um aumento no intervalo e aumento no raio de explosão. Compartilhando o amor não consome mais corações. Farfalhar não fornece mais a cadência quando ativada, mas dá a cadência passiva e tem um intervalo reduzido. E finalmente, os Campos Enamorados agora hipnotiza inimigos quando ativado, com sua duração dependendo se você estiver com o máximo de corações ou não. A Rajada de Asa de Isis teve seu escalonamento de dano aumentado. Os ataques básicos da Isanami causam mais dano e sua cadência também foi aumentada. Ela também agora se torna invisível para os lacaios assim que começa a conjurar o esvaecer. O raio de U do Raidin teve seu dano reduzido e aumento no escalonamento. Provão Devastador também teve o escalonamento reduzido no dano do provão. As rochas esmagadoras da terra não causam mais lentidão entre as pedras. A duração do enraizamento do obelisco foi diminuída e a benção da terra tem um intervalo maior. E é isso, esse foi o 3.18 do Smite, Ascensão Flamejante. Se você quiser saber mais detalhes dessa atualização, não esquece. Aqui na descrição do vídeo, smite.com, beleza? Tchau, tchau!